O que é meu nome? Quem é o bebê? Ui, 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 ui! Quem planta bananeira? Pode arranhar! Não pode arranhar os outros! Pela mulher que eu vingei! Foi o cunhinho! Entô! Entô! Essa coxa fofita! Se é tinhato, jes! D! 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 Tá, eu não acredito! E de boca! Sim! Tchau! 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 E por aqui?